Olá, me chamo Thaylene e hoje irei contar algumas curiosidades sobre a biblioteca. Vocês sabem que ano a biblioteca surgiu? Em quais espaços já esteve vinculada? Por que ela tem este nome? Confira isso em mais logo após a vinheta. A história da Biblioteca Pública Municipal José Aguimarães inicia em 1928, com a publicação do Decreto 145, de 27 de julho. Nos primeiros anos, ela foi vinculada ao Arquivo Público Municipal. Depois disso, passou por vários endereços, entre eles o Hotel Majestic, o Edifício Intendente José Montaway. Já em 1962, já vinculada à Secretaria de Educação e Cultura, ligou para o prédio do IPAS, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, também no Centro Histórico. A biblioteca se encontra no endereço atual, Avenida Érico Veríssimo, desde 1978, com a inauguração do Centro Municipal de Cultura, e conta com uma área de 640 metros quadrados, com um acervo de aproximadamente 40 mil itens, entre livros, revistas e recursos multimídia. A denominação Josué Guimarães foi dada em 1976, em homenagem a um escritor gaúcho falecido naquele ano. Dois anos depois, a biblioteca seria incorporada à Coordenação do Livro e Literatura, segmento da Secretaria Municipal da Cultura, atual Coordenação de Literatura e Humanidades. Já em 2001, a instituição passou a contar com uma unidade de ramal no bairro Restinga Nova, que disponibiliza um acervo de 8 mil volumes aos moradores da região.